o salve salve galera firmeza bruxo na voz aqui novamente para mais um tutorial firmeza o primeiro tutorial que eu fiz foi sobre como utilizar o zgame para você poder fazer seus vídeos vídeos bits né quem quiser depois vou deixar no card zinho aqui em cima para quiser dar uma olhada lá também firmeza o rapaziada o vídeo de hoje é sobre o que é sobre como vender seus bits no som de cloud usando o paypal de uma forma automática né você pode disponibilizar os seus bits lá e quem ouvir e curtir os seus bichos não precisa mandar mensagem para você até você responder até você ver que você recebeu uma mensagem pode ser demorado e o cliente acaba deixando o vídeo para lá né então com essa com esse botãozinho que eu vou estar mostrando para vocês depois no final do vídeo fica automático ele acaba comprando o seu bit e você recebe no seu celular o e-mail que foi comprado o seu bit entendeu então eu vou passar para vocês aqui como como que você vai fazer isso aí firmeza lembrando que para isso galera porque vocês precisam ter primeiro né é aqui vou fazer um exemplo de uma uma música que eu fiz um bit tá pode ser um arquivo pode ser um bit fechado aberto aí vai depender da sua escolha beleza aqui vou tá fazendo um exemplo de um de um bit é um áudio em mp3 até para ficar mais rápido vídeo para nós aqui então vamos lá o que que você você vai precisar você precisa ter uma conta no dropbox tá uma conta no dropbox para você poder estar armazenando o seu bit ou seu arquivo lá precisa ter uma conta no paypal beleza faça uma conta no paypal e para quem disponibiliza seus bits no soundcloud então faz uma conta no soundcloud também firmeza então vamos lá sem mais delongas bom galera então deixa o like aí também se você curtir tá bom é siga aí na o canal também de 13 bits firmeza tô tentando colocar um bit por semana aí também tá mas tô focando um pouco mais o que eu fiz agora nos tutoriais beleza então já deixa aquele like lá compartilha para galera aí também fechou então vamos lá então galera vou partir do princípio do que acabei de fazer um bit no frutilup tá aqui meu bit pronto tá deixa eu tirar essa música de fundo aqui rapidinho vamos lá aqui tá o bit né é um bit rápido que eu fiz aqui para colocar na colocar na explicação beleza então esse aqui é o meu bit que você masterizei né fechei aí vou lá para enviar exportar mp3 né para ficar mais rápido aqui no vídeo já exportei ele já também tá então ele já tá aqui ó beleza então a partir de agora o que que eu faço eu vou exportar ele para o dropbox beleza então vamos lá tá o meu bit aqui aqui vou colocar musiquinha de fundo aqui fechou tá então depois que eu fiz meu bit fiz ele mp3 ou então fiz uma pastinha vou vou compactar ele aqui também primeiro tá então compactei tá aqui meu bit então digamos aqui que fosse seu bit aberto né com as pistas abertas lá e vou armazenar ele no dropbox tá é muito simples só clicar e arrastar né como é só uma é uma faixa só mp3 então é para ser mais rápido tá deixa eu abrir ele aqui e vou aqui em compartilhar né confesso que ele deu uma mudada aqui que não era dessa dessa forma que ficava galera mas vamos aqui vou tá aprendendo junto com vocês também vou copiar o link tá o link copiado beleza deixa eu até ver como é que ele tá aqui o link ctrl v tá certo então esse é o link né galera do dropbox se eu quiser mandar para alguém é esse link que eu vou mandar fechou bom então vamos lá recapitulando fiz meu bit lá no fruteloop compactei a minha faixa minha pastinha joguei ele lá no dropbox vim aqui compartilhei agora que a o grande x da questão eu poderia já tá enviando ele daqui para lá para o soundcloud né mas aqui que vai ser a a chave né vamos lá então vou lá na minha conta do paypal eu já tenho uma conta criada já então só vou avançar aqui e já tô logado já também e eu vou lá que eu não sou um robô e esperar o e-mail aqui beleza bom então é esse aqui é a minha conta do paypal galera tem algumas músicas que eu recebi aqui também tá então como funciona agora galera isso aqui é uma informação privilegiada né eu procurei isso aqui na na internet não encontrei em nenhum lugar nos únicos lugares que eu encontrei estava em inglês então eu tive que ver aquele embromation lá para poder decifrar como funciona tá então digamos que você tá com o seu paypal já configuradinho beleza então o que você vai fazer abrir o seu paypal você vem aqui ao gerenciar botões eu cliquei esses aqui são os botões que eu criei para colocar lá no soundcloud já né então essas faixas aqui já estão todos configurados lá no soundcloud beleza então vamos lá criar um novo botão aí beleza bom aqui que a parte mais complicadinha mas você seguir com atenção aqui você vai ver que vai dar certo beleza então tá aqui escolha um tipo de botão esse é o exemplo do botão lá então que a gente quer fazer a gente quer vender o bit né então vem aqui comprar agora o que já alterou aqui e vou pôr o nome no produto que é o nome do meu bit tá até o drum kit que eu tinha colocado antes também então quem quiser um drum kit tá lá no no youtube também beleza então colocar aqui o nome do bit lá o churros esse é o nome do meu bit e vou colocar um preço nele já tá com uma moeda bl aqui do brasil brl e vou colocar um preço tá ó galera o meu último drum kit lá 29 99 30 contem para quem quiser tá lá vamos lá como é uma faixa só e é pra teste eu vou colocar aqui lá 5 reais 5,00 beleza então digamos que fosse o seu bit 50 60 100 reais você colocaria aqui beleza feito isso nós vamos para partir para o próximo aqui frete né como a internet não precisa de frete imposto também não você vai pular esse essa etapa 2 e vem para o 3 aqui e aí aqui tem alguns que algum questionário né que permite que seus clientes alterem deixo não seu cliente pode adicionar instruções especiais uma mensagem para você não não é necessário entrega para o cliente não vai ser entrega não é não tem correio então a gente coloca não tá aí aquele link que a gente pegou do dropbox galera a gente coloca aqui ó leve os clientes para essa url quando eles concluíram check out ou seja quando eles entrarem no paypal eles fizerem o pagamento aí ele vai liberar o link para você poder eles vão liberar o link para ele poder baixar né então aqui você cola o o link do dropbox vamos lá pegar ele aqui vamos abrir aqui vamos abrir aqui para pegar ele inteiro control c beleza então voltando lá primeira etapa a gente faz a configuração comprar agora o nome do produto o preço a segunda etapa a gente pula vamos para a terceira etapa não 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 pula esse primeiro essa primeira caixinha vou para o segundo aqui então aqui eu vou colocar o link esquecendo de clicar em cima aqui então vou colar o meu link aqui beleza feito isso só que criar botão clique em criar ele vai criar um outro botão para mim beleza o botão já está criado né aqui tá o site você vem aqui em e-mail tá e você vai copiar esse esse link aqui esse é o link de pagamento copiei deixa eu deixar aqui já no no bloco de notas até pra gente localizar certo então tá criado o link feito isso a gente terminou de criar o nosso link aqui de pagamento no paypal agora é só a gente ir lá para o soundcloud beleza galera estamos aqui no soundcloud quem quiser me seguir lá tem alguns bits que eu já disponibilizei já coloquei lá também então nós vamos fazer um bit para que ele tenha essa esse botãozinho de comprar aqui ó vou até dar um exemplo aqui ó vou clicar em comprar olha o que acontece e vai carregar a página para mim para a pessoa poder comprar tá tá em vermelhinho aqui porque eu não vou comprar da minha própria conta então eu tinha colocado disponibilizado aquele aquele áudio por três reais então quem tiver o paypal ele vem aqui abre a conta dele paga os três reais reais quando ele tiver pago esses três reais o que vai acontecer o sistema vai liberar aquele link para ele poder tá comprando baixando aquela música entendeu então chegamos aqui no soundcloud então o que nós vamos fazer aqui para quem já utiliza o soundcloud já sabe como faz para colocar o passo as faixas então vamos lá em upload ele vai perguntar para mim qual que é a faixa que eu quero né então eu tinha deixado ele aqui vou jogar ele aqui dentro clicar e arrastar enquanto ele tá carregando aqui vamos fazer um colocar um uma imagem qualquer aqui cadê imagens colocar esse daqui que tá pronto já se dá para aumentar e ele já pega o nome do beat né se você já deixar já escrito é digitado antes né o gênero vamos lá então dependente eu tô colocando aqui que é de hip hop rap porque esse é o o o gênero do beat que eu tô fazendo o upload beleza estou fazendo tocando rap hip hop hip hop as tags eu nem vou colocar aqui galera vou colocar só um aqui beat para não ficar sem depois eu vou tá pagando também então é só uma tag e a descrição então vou colocar aqui beat demonstração Tá carregando aqui Vou deixar pública Então até pra quem quiser ouvir ela na íntegra É só vir aqui no meu SoundCloud, beleza? E agora vamos pra o X da questão Que é como a gente comanda Faz com que aquela tecla fique, aquele botãozinho de comprar Enquanto ele tá carregando aqui, tem informações básicas Metadatados e permissões É nesse metadados que a gente tá aqui E vamos lá Então é aqui, contém música sim O nome do artista, você coloca o seu nome Bruxo Vou pular pro próximo aqui Bruxo Então artista, editor, compositor Bruxo Titulo do lançamento Seria o nome da faixa E aqui galera, o link da compra Aqui que você vai colocar aquele link Deixa eu ver Tá aqui ó O HTTP HTTP Do Paypal E o código desse bit que a gente colocou lá Certo? Feito isso Artista, editor, compositor Como eu fiz o bit desde o início Então artista, editor, compositor sou eu mesmo Então coloquei o link da compra aqui E vou voltar aqui em informações básicas Então o bit já carregou Tá aqui até o meu link do bit Vou até deixar esse link aqui Deixa eu até salvar ele aqui Depois eu salvo aqui Vou deixar primeiro ó Salvar primeiro Beleza? Então galera Joga o bit lá pra fazer o upload Coloca aqui Pra quem já usa o soundcloud já sabe Vem o metadados Só preencho aqui E coloco o link da compra aqui Beleza? Vou voltar lá Salvar Beleza? Aí se você quiser disponibilizar isso aqui em outro lugar Deixa eu copiar isso aqui até pra colocar no videozinho Na descrição do vídeo Pronto Vamos lá pro perfil E tá aqui o bit galera Deixa eu fechar aqui o áudio de fundo Vamos ouvir? Finalizado É meio complicado pra você fazer da primeira vez Mas depois que você pega a manha Você vai ver que é muito simples Beleza? E olha o nosso botãozinho de comprar aqui Vamos lá testar pra ver se ele tá funcionando Olha lá galera Cinco reais A pessoa que tiver o paypal Ele vai utilizar a conta dele Vai fazer o login E vai comprar a faixa lá Simples né? Deixa eu fechar isso aqui E é isso aí galera Então eu espero que vocês tenham gostado Tá? Isso aqui como eu falei É... Eu não encontrei em lugar nenhum Só achei em link gringo Então com muito custo consegui fazer isso pra mim Tá? Então não é todo mundo que tem uma conta no paypal também Mas em breve eu vou comprar pela internet assim né? Sem cartão Sem um boleto Vou estar mostrando também num próximo vídeo Como que você pode fazer por boleto Por cartão de crédito também Beleza? Então galera Então fica assim É... Deixa aquele like lá Porque... Acredito que tenha sido de grande importância Esse vídeo pra vocês também Beleza? Acredito que vocês não vão achar em vídeo brasileiro nenhum Dessa forma explicando Beleza? Então deixa o like Compartilha Siga o canal aí também Ative o sininho Beleza? Vou deixar minhas redes sociais aí na descrição do vídeo Até o link desse bit também Beleza? Então galera Muito obrigado Um forte abraço E até mais aí